Hello people! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos estudar inglês com um filme da Marvel chamado Eternos. Então, vamos lá! Nesta cena, a personagem Ajak expressa sua opinião sobre a raça humana. Diante dos milhares de anos que ela já havia vivido no planeta Terra. Para entendermos melhor o contexto desta cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá! Cinco anos atrás, Thanos erased a parte da população do universo. Mas as pessoas deste planeta trouxeram todos de volta com o dedo de um dedo. Eu vi eles lutar e mentir e matar, mas eu também vi eles rir e amarrar. Eu vi eles criarem. Este planeta e estas pessoas me mudaram. Agora, esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá! Cinco anos atrás, Thanos erased a parte da população do universo. Mas as pessoas deste planeta trouxeram todos de volta com o dedo. Eu vi eles lutar e mentir e matem. Mas eu também vi eles rir e amarrar. Eu vi eles criarem. Este planeta e estas pessoas me mudaram. Agora, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá! Cinco anos atrás, Thanos erased a parte da população do universo. Cinco anos atrás, Thanos erased a parte da população do universo. Quando ela começa dizendo five years ago, significa cinco anos atrás. E aí ela cita, Thanos erased, significa Thanos apagou. Thanos, para quem não se lembra, era o principal vilão dos Vingadores. E então ela diz, half of the population, significa metade da população. Of the universe, do universo. Praticamente ela está dizendo, five years ago, cinco anos atrás, Thanos erased half of the population. Thanos apagou metade da população. Of the universe, do universo. Vamos entender então a pronúncia dessa frase. Presta atenção. Para quem não está acostumado com o método que nós utilizamos aqui no canal, é o seguinte, aqui em cima nós colocamos a frase em inglês citada pela personagem e aqui embaixo uma transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como a personagem pronunciou palavra por palavra. Perceba que algumas palavras foram pronunciadas juntas, o que às vezes dificulta a compreensão, né? Presta atenção, quando ela fala five years ago, ela fala tudo junto. Five years ago, Thanos erased half of the population. Thanos erased half of the population. Thanos erased half of the population. Of the universe. Of the universe. Of the universe. Five years ago, Thanos erased half of the population. Of the universe. Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe. Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe. Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. Quando ela diz, but the people, significa mais as pessoas, poderia ser até mais o povo, of this planet, deste planeta, brought é o passado do verbo bring, o verbo trazer, portanto trouxe. E aí quando ela fala brought everyone back, significa trouxe todo mundo de volta, levando em consideração que bring, aqui no caso brought, no passado, bring back é um phrasal verb que significa trazer de volta, portanto brought back é trouxe de volta. E trouxe quem de volta? Trouxe todo mundo, brought everyone back, então tecnicamente, mas as pessoas deste planeta trouxeram todos ou todo mundo de volta. With, significa com, a snap of a finger, um estalar de dedos, e o estalar de dedos que os vingadores fizeram pra trazer todo mundo de volta foi esse aqui ó. Após terem vivido 5 anos com a ausência de metade da população. Enfim, but the people of this planet, mas as pessoas deste planeta, brought everyone back, trouxeram todos de volta, with a snap of a finger, com um estalar de dedos. Vamos analisar a pronúncia dessa frase, presta atenção aí gente ó. But the people of this planet, but the people of this planet, repete comigo aí. But the people of this planet, brought everyone back, with a snap of a finger. Brought everyone back, with a snap of a finger. But the people of this planet, brought everyone back, with a snap of a finger. I have seen them fight, and lie, and kill, but I have also seen them laugh, and love, I have seen them create, and... Olha só que interessante, ela começa dizendo É uma frase expressada no present perfect A estrutura do passado que ainda se conecta com o presente Ou seja, o que indica que ela viu e ainda tem visto É um passado que ainda participa do presente Portanto, seen é a terceira forma do verbo ver, see Então, I have seen pode ser traduzido para eu tenho visto Como pode ser também eu vi E as duas estão 100% certas O que importa é você entender que present perfect Está carregando um sentido de um passado que está conectado com o presente Então, eu vi, them, significa eles Você não vai falar eu vi eles Você vai falar como? Eu os vi Fight, lutar Então, eu os vi lutar And, lie e mentir Vamos colocar aqui uma vírgula e mentir And, kill e matar E aí finalizamos a primeira frase, certo? I have seen them fight and lie and kill Você percebe que isso aqui é basicamente a mesma frase citada anteriormente I have seen them é a mesma coisa que I have also seen them A única diferença é que adicionamos o also, que é também Então, quando a gente começa dizendo aqui, but, significa mas I have also seen them, nós vamos traduzir para a mesma coisa que isso aqui, eu os vi Então, but I have also seen them, mas eu também, temos o also aqui de também, então vai ficar mas eu também os vi Certo, gente? E aí temos outros verbos Laugh, hear and love e amar E aí ela cita novamente essa mesma estrutura, só que agora contraída I have é uma contração de I have Então, ela vai falar mais uma coisa que ela viu ou tem visto I've seen them create and E aí ela não conclui essa frase, por isso tem três pontinhos aqui, certo? Então, ela diz o seguinte I've seen them, mais uma vez Eu os vi create, criar And e três pontinhos Então, I have seen them fight and lie and kill Eu os vi lutar, mentir e matar But I have also seen them laugh and love Mas eu também os vi rir e amar I've seen them create and Eu os vi criar E vamos para a pronúncia, vamos lá I have seen them fight and lie and kill I have seen them fight and lie and kill But I have also seen them laugh and love But I have also seen them laugh and love But I have also seen them laugh and love But I have also seen them laugh and love But I have also seen them laugh and love I have seen them create and I have seen them fight and lie and kill But I have also seen them laugh and kill I have seen them laugh and love And this planet and these people have changed me Quando ela diz this planet, significa simplesmente este planeta, this planet, e então ela diz and these people, significa estas pessoas, percebam que this, este, these, com um somzinho de Z no final, estas. Portanto, este termo aqui, ele é plural deste aqui, this, para uma coisa só, these, para mais de uma, porque people é plural de pessoa, certo gente? Então, person, uma pessoa, people, pessoas, então quando você vê o termo people, lembre-se, é plural. E ela conclui dizendo mais uma frase no present perfect, have changed me, bom, tecnicamente significa tem me mudado, changed é o verbo mudar, no passado, mudado. Então, tem me mudado, ou podemos traduzir simplesmente para me mudaram, está perfeitamente correto. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade sobre as estruturas com present perfect, estruturas que envolvem I have, I have ever, have you been, esse tipo de coisa. Temos uma aula especial aqui no canal, falando apenas sobre present perfect, é uma aula de uma hora e meia, mostrando todos os sentidos que o present perfect carrega. Portanto, se essa é uma estrutura que você tem dificuldade, ou quer entender melhor como que funciona, vem aqui no meu canal e procura a aula descomplicando o present perfect. Portanto, finalizamos aqui essa cena com, this planet and these people have changed me, este planeta e estas pessoas me mudaram. Vamos analisar a pronúncia dessa frase, vamos lá. This planet and these people have changed me. Agora você vai assistir comigo esta cena completa sem legenda alguma. Perceba-se, agora vai ficar mais clara a compreensão. Não se esqueça, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. Então, vamos lá. Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. I have seen them fight and lie and kill, but I have also seen them laugh and love. I've seen them create and this planet and these people have changed me. Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as quatro habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência. Um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar. E além disso, em todo tempo, tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube. E de fato, começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso, você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar. Construindo uma familiarização constante com o idioma. E principalmente, não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais. Mas fazendo você, de fato, desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real. Levando você a estudar, de fato, aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo. Conduzindo você a emergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta pra você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer, sim, você enfrentar, encarar o desconforto, construir uma jornada na disciplina, através de muito envolvimento, constância. Mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender, de fato, a dominar o inglês da vida real. E, principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as quatro habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e, principalmente, falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada, você vai pro campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume. Ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas pra você que tá começando no inglês. Ele é tanto pra você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês. Dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender. Começar a construir uma jornada diferente. Alcançar novos níveis. Desfrutar de novos resultados. Essa jornada é pra você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein. É loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford. Nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada, você vai aprender no passo a passo. Um passo de cada vez por dia. Sem peso, sem crise, sem enrolação. Mas direto ao ponto. Simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo. E eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora! E eu te espero nessa jornada em direção à fluência. E eu te espero nessa jornada em direção à fluência. E eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Tchau.